Hello! E aí, gente? Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Olá! Boa noite! E aí, gente? Agora tá diferente aqui. Eita, gente. Aqui, vamos lá. Gente, boa noite. Rafa já tá aqui. Já vou chamar o Rafa. E a gente vai conversar. Ai, meu Deus. Aqui, aqui. E aí! Como estamos? Reestreamos. Menino! Como é que foi? Bom, primeiro oi, né? Rafa, está em Natal? É isso? Tô em Natal. Tô em Chibau do Sul. Ó, queimado de praia. Ih, meu Deus. Igualzinho a mim. É. Branca, né? Chuvinha. E a gente anda em águas, né? E eu aqui pegando um sal maravilhoso. Olha só. Que coisa boa. Já tá de férias. Que maravilha. Merecido. E vendo a novela, né, cara? Que loucura. Parece que foi, sei lá, 10 anos. Que doideira. Somos outras pessoas, né? Impressionante. Completamente, cara. Impressionante. É muito louco. Eu tava assistindo e eu falei assim, caramba. Hoje eu faria completamente diferente. Porque a gente, no começo, é um pouco mais, né? Travadinho. Até a gente entender o personagem. Ela tava entendendo, né? É. Muito bom, cara. Fui gravar hoje no Rio, no Rio, na Record. E aí fui gravar no Mercadão. Cara, que saudade. Nem parece que faz uma semana. Porque eu gravei no Mercadão uma vez só depois da pandemia, né? Depois que a gente voltou. Então não deu pra matar a saudade, assim. Então voltar hoje e gravar lá foi tipo... Eu vi, eu vi a gravação. Eu fiz uns links ao vivo hoje. Vi um dos links você falando lá. Você fez daí, né? Eu fiz daqui, é. Tô aqui na casa do Rodrigo Pandolfo. Boa. Um patozaço amigo meu que tá aqui morando aqui. E aí fui fazer os links e vi você fazendo. Me deu saudade só de ver a barraca do Miguel. Muito bom. Tudo de mentira. Tudo de mentira. O pastel. Quando a gente gravava era de verdade. Era de verdade. A gente fazia um cenoura, um abacaxi, um brócolis e levava pra casa pra cozinhar depois. Você levou? A gente veio no Mercadão. Ah, é? Fazia feira no Mercadão e levava. Você levou também, porque teve uma vez que a gente gravou lá no... Era uma estufa, não era? Com o que tinha um monte de alface. Nesse dia você levou também, não foi? Eu dei uns três pés de alface nesse dia. Fiquei a semana inteira comendo alface lá em casa. Porque tinha que comer pra não estragar, né? Porque sacanagem levar e estragar, né? Com sacanagem. Eu tinha que comer. E vem cá, você viu como deu a abertura? Eu vi, cara. Foi incrível. Eu não vi a linha inteira, porque na verdade eu comecei a assistir. Eu pensei, ah, abertura, ok. Eu falei, peraí, essa música tá diferente. A abertura tá diferente. Tirada. Mas é o quê? Foi uma versão em inglês? Aquilo? Fiquei tentando entender. Essa música é da novela mesmo, né? É, né? É, já era. Enfim, não sei se mudou pra sempre, mas hoje tava diferente. É, amanhã a gente vai saber. Amanhã a gente vai ver. Eu ouvi hoje e falei, ih, mudou. Mudou, né? Acho que até a edição da entrada mudou, no final ali. Sim, sim. Tava diferente a música e a abertura mesmo. Então se eu soubesse, eu prestava mais atenção. Mas amanhã eu vou olhar com calma. É, amanhã eu também vou dar uma olhada melhor. Porque eu também percebi no meio. Eu falei, ué, peraí. Peraí, 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 peraí. Isso foi diferente. Será que eu não lembro mais? É, faz tanto tempo assim que eu não era uma olhada. Não era assim. Tipo isso. Ó, tô vendo que tem uma galera dando oi aqui. Vi Miguel Coelho, Miss Doces, fã-clubes. Todo mundo presente aqui. Fris de uma pistola. Miguelito já tá com saudade, eu também. Ah, Miguelito. Maravilhoso. E, eita, o que eu ia falar, gente? Esqueci. Ó, louca. Bom, a galera que quiser mandar... Eu ia falar, mandar perguntas, enfim. Conversar aqui com a gente. Marcinho, cabeleireiro também. Não, cabeleireiro. Maravilhoso. Um beijo. Ó, primeiro, eu não sei se você tava acompanhando o Twitter quando a novela tava no ar e as mensagens que a galera tava mandando. Porque as pessoas se estranharam um pouco o primeiro capítulo inteiro, né? A volta. Então eu falei, bom, é bom que a gente vai tá na live que a gente fala sobre isso. Hoje foi o capítulo inteiro. O que a gente sabe, até onde a gente sabe, vai ser um compacto de algumas semanas. Não vai... Até onde a gente sabe, viu, gente? Não vai ser a novela inteira. Só hoje que foi o capítulo inteiro. Até porque tinham muitas informações que eram importantes hoje pra quem não acompanhou. Bom, pra quem acompanhou também, relembrar. Até pra gente relembrar, era bom. Sim, sim. Pra pegar a história mesmo, né? Foi legal que eles fizeram o gancho do começo também, né? Ah, sim. Da parte que tava e aí pra entender mesmo a história toda. E aí, bom, pro início. Mas depois vai ser compacto. Eu não sei, mas eu acho que vão ser tipo três capítulos por capítulo. Compacto. Eu acho que vai ser mais ou menos isso. Que eu lembro que a gente estava conversando, a gente falou disso lá na gravação. Que é tão compacto, vai ser mais ou menos três capítulos. Então, pessoal que ficou aí preocupado, que tá vendo tudo de novo, não se preocupe. A novela vai correr num outro ritmo agora. Vai, vai. Pupu, puu, 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 até chegar nos inéditos. É isso. Que vai ser em breve. É, vai ser breve. É só pra gente reaquecer o motor. Pra gente também ir relemando. É bom que demora mais pra acabar. Tenta aqui pra todo mundo sentir saudade. Então, que maravilha que a gente vai poder rever tudo. reeditado e depois pra chegar nos novos capítulos, né? É isso. Vamos que vamos. A galera tá falando aqui, perguntando isso. Então, gente, a princípio, não vai ser. Vai ser um compacto, tá? É, é isso aí, galera. Fica tranquilo. É pra também quem não assistiu, sei lá, né? Perdeu. Tá aí. É, tem muita gente que vai começar a ver a novela agora, entendeu? Então, é bom que a galera que também não tava com a gente antes, agora pode acompanhar a novela inteira. Olha que maravilha. É isso. Como só tem a gente fazendo novela inédita, o resto é tudo reprise. Pois é. Então, a gente vai rever, porque mesmo sendo o capítulo que já passou, vai estar editado diferente, vai estar numa agilidade diferente. Então, acho que vai ser bom esse compacto que vai ter, né? Pois é. A gente é a primeira novela a voltar ao ar, né? Depois da... É. Que começou e tudo. Isso é muito legal. Mas, enfim, vai voltar. Vamos ser os primeiros a voltar com os capítulos inéditos. Mas, pra isso, tinha que voltar esse compactozinho antes. E aí? Você se sentiu diferente, Dai? O quê? Você se sentiu diferente? Quando você olhou, tu fala, caramba, já sou outra pessoa. Bizarramente. Eu olhei assim e falei, cara, não acredito que eu fiz assim. Porque é isso. Depois, a Poderosa veio de um jeito um pouco mais solto e um pouco mais... Vai ser legal também acompanhar essa evolução do compacto, porque vai ser mais rápido entender essa evolução mesmo, né? Vai ser. É verdade, é verdade. E você, sentiu diferença? Total. Sério? Engraçado, cara. Percebo completamente o Miguel do início e o Miguel onde estava quando a gente voltou a gravar agora, depois da pandemia. Já era... Já tem... É diferente, né? O personagem vai mudando mesmo, né? As expressões, a forma como ele reage, a forma como ele se relaciona aí na cena. É engraçado. A gente, quando revê, a gente fala, caramba, realmente a coisa vai evoluindo. Você vai crescendo no personagem, né? A personagem vai tomando outras formas, vai ganhando outros formatos. É engraçado isso, né? E é engraçado porque só no primeiro capítulo tinha cena de um mês inteiro, pelo menos vinha, de gravação. Cena que eu gravei no primeiro dia de gravação e, sei lá, um mês depois que foi em São Paulo. Então é bizarro, assim, como já tem diferença de uma pra outra. O bom é que tá intercalado, né? Mas ainda tem muita diferença do que tá por vir. Nossa! Mas eu acho que a gente percebe isso mais do que o público, né? Será? Contem aí pra gente, a galera que tá aí com a gente acompanhando na live. Vocês sentem diferença do que tava no ar? Sentem diferença da Poderosa do início pro que é até o final do que vocês já viram? Fala aí, o que vocês acham? Contem aí pra gente. Olha, o pessoal tá bombando aqui nos comentários. O Zé, minha tia, Helena. Sua tia? A família tá sempre presente, maravilhoso. Maravilhoso. Isso é bom. O Miguel vai ficar de barba? Ih, ó, estão te perguntando. Ó, o Gui Delorto! Não, não. O Gui Delorto! Ei! Ó, perguntaram se vai ficar de barba. Contem aí. Eu tava mais cabeludo no início, hein, Gui? Eu reparei isso também. Até o cabelo, né? Você vê, o Zé tava com o cabelo mais curtinho também. O Miguel Coelho tava com o cabelo meio James Dean no início, né? Pois é. Grandona, assim. Eu achei engraçado, cara. Pois é. Ó, se perguntaram se vai ficar de barba. Olha, eu, Rafael Sardão, quando eu tô gravando, eu normalmente fico de barba. Por quê? Eu tenho preguiça de ficar fazendo barba todo dia, entendeu? Então, ainda mais agora que eu tô viajando, aí que eu não faço barba mesmo. Eu até dei uma ajeitada aqui pra não ficar muito, né, largadão e tal. Mas, cara, meu visual normalmente é de barba. Não tem jeito. É isso. E alguém falou aqui... Eu gosto de barba, não. Eu acho que eu fico melhor que já que não tem barba. Eu gosto. Você tá cabeludo também. O cabelo tá grande. Tá, tá crescendo. Caramba, cresceu em o quê? Duas semanas? Que isso. Duas semanas. Foi duas semanas. Que doideira. Tá crescendo. Ainda bem, né? Enquanto tá crescendo, tá bom. Tá bom, né? Ó, a Raimandu aqui que parece que todo mundo amadureceu no processo, em todos os sentidos. Tem galera falando que dá diferença, ó. Só da Poderosa se declarar, a gente vê a mudança da personagem. Isso é legal. Vê a mudança da personagem também, né? Isso. E ela foi se abrindo. A Poderosa tem uma mudança gigantesca na personagem. Ela começa num lugar e ela vai indo pra outros lugares bem mais... Ela vai se abrindo, né? No começo ela era muito mais... Eu vejo até o Ajax que fala, é fiote, é bichinho, tipo uma coisa mais... É. Meio ressabiada, né? Ó, perguntaram aqui... Ela vai se abrindo, né? Ela vai se abrindo a Poderosa, né? Porque aí vai dominando tudo, né? Inclusive a vingança dela, que já, já a gente vai começar a ver, né? Já, já, meu povo. Ela não viu, né? Ela só viu ela indo lá pra casa do Ramiro, mas a gente não sabe o que vai acontecer dessa vingança aí, né? Cara, eu tô doida pra ver essa cena. É, eu também. É muito doido, né? A gente grava e não tem muita noção de como ficou, né? Pois, né? A gente tá tão ansioso. Eu acho que a gente fica mais ansioso que eles pra ver o que vai acontecer. Porque a gente grava, mas a gente não sabe o resultado. Depois, quando edita, quando bota no final, que junta com tudo, que a gente vai ver como é que ficou, né? E a ansiedade terrível. Olha que pessoal espanhol aí, ó. Êêêêê! Vai falando aí, se você estiver acompanhando, vai falando aqui. Tô vendo de vez em quando. O Gui Delotto falou que acabou meio careca o Antônio. É mais maduro. Armando Amaral, olha só, meu querido. Olha, um beijo, Armando. Saudade, meu querido. Muito bom que você tá aí. Pessoal, querendo amor, você é igual dois, gente. Ah, eu topo, hein? Vamos fazer igual dois? Eu topo, eu fecho. Aonde assina? Se a Record não quiser, a gente faz pelo nosso YouTube. A gente faz. Vamos fazer um filme. Vamos falar com a Fridma. Fala, Fridma, fecha aqui com a gente. E a gente faz pelo YouTube. Ó, alguém falou que quer ver a Fabiana e a Gisele. Será que a gente pode contar alguma coisa? O que você acha? Dá pra contar alguma coisa aí? Quem são essas... O que vai ser dessas histórias aí? Não, né? Muito spoiler. Acho melhor a gente esperar, porque tem muita coisa pra acontecer aí, né? E a gente vai acabar falando demais. Não façam perguntas que a gente precise dar spoiler, gente. Ajuda. É, porque senão a gente vai acabar soltando um spoiler aqui no bate-papo. É, não pode. É, não pode. Vai chegar rápido os capítulos inéditos. Vai, já, já. Já sei o que vai acontecer com a Fabiana, com o Gisele, com todo mundo. Ó, o Rafa Mendes falou que tá assistindo pela primeira vez e já tá amando. Olha que legal. Aí, viu? Tem gente, então, que tá... É pra você, Rafa. Começando a acompanhar. Pra começar a ver e pra poder pegar o fio da meada, pô. Começar a história desde o início pra poder curtir também o Amor Sem Igual. Não é só pra quem viu desde o início, né, poxa? Pois é. E vem cá, Rafa. Me conta como é que tá aí. Você tá estranhando, assim? Não tá trabalhando naquela correria que a gente tava? É. Já esqueceu, já tá nas férias mesmo? Conta aí. Não, não. Não, porque como eu viajei, né, tô na praia aqui, curtindo um lugar maravilhoso aqui, eu tô adorando as férias já, né? Já tô super, ó. Ó, roupa de férias, ó. Meio coqueiro, entendeu? Meio nordeste e tal. Então, tô curtindo. Clima. É, tô no clima de férias aqui, queimadão de praia e tudo mais. Mas eu sou meio, sou meio maluco, né? Então, eu já fico aqui, ainda mais com o amigo Pandolfo aqui, que é ator, com a Karen, que é atriz, a gente começa a bater papo aqui, já começa a inventar projeto. Porque tamo aqui de férias, mas já começa a falar, já tem uma ideia, aí já quer escrever um texto pra fazer, não sei o quê. Então, assim, é meio maluquice isso, né? A gente tá nas férias, mas chega aqui e fica falando de trabalho, então... Pois é. É porque a gente ama tanto que a gente faz, né? E a gente vive muito isso. O ator não trabalha só no momento da cena. É, enfim, é... A arte tá na gente, né? No nosso dia a dia, nas nossas conversas também, essa coisa mais filosófica. É, ficar divadindo sobre cenas, sobre artes, sobre filosofia. Essa é a maluquice nossa, né? E aí, a gente tem um trabalho isso, que a gente acaba pegando a ideia e fala, então, vamos fazer isso aqui. E aí começa a escrever, começa a querer fazer, montar, não sei o quê. Então, mas eu tô doido pra voltar também pro Rio, porque eu e o cara vamos estar em outro projeto que vai começar já a gravar em outubro aí, que é um projeto que vai ser muito legal. Outubro que começa? Claro. Oi? Já começa agora em outubro, não sabia não. É, a gente já começa a gravar em outubro agora. E não vou dar muito spoiler, não. Vai ser uma coisa rápida e que já já vai estar pra pessoal ver. E eu acho que eu travei. Travei? Não, tava... Ih, peraí. Travou, mas eu tava te ouvindo. Agora voltou, mais ou menos. Acho que travou, Rafa. Você foi pra um outro lugar, mas ficou travado na imagem e agora eu nem te escuto. Tá caminhando. Agora foi. Ih, mas agora tá sem áudio. Eu já ia falar, conseguimos, tá funcionando super bem. Mas tudo bem. Tá tudo bem. Ah, a galera tá falando do meu aniversário, manhã. Você vai sair e voltar, Rafa? Não, tá aí. Eu não te escuto. Só vejo a imagem, não te escuto. Vai sair e voltar. Não dá pra me ouvir? Galera, tá me escutando? Ah, o Rafa saiu, vai entrar de novo. Beleza, deixa eu achar ele aqui. Vai, é o sardão. Foi. Mudou aqui o layout. Agora sim. Mudou tudo, né? Tô meio perdido aqui nos layouts. Mudou, é. Mas eu gostei. Achei interessante. É, mas por que que acontece? Meu celular, cara, tá acabando a bateria em dois segundos. Eu comecei a nossa live, tava com 100%, já tá em 20. Então eu botei agora aqui no portátil pra poder segurar. Por isso que travou. O que que falávamos? Falávamos do projeto. Ah, então você fica até quando aí? Eu fico só até dia 28 agora. Domingo eu já pego... Agora. Já volto pra Natal pra pegar o avião. Segunda-feira eu tô no Rio já. E aí, enfim, já começamos a me preparar pra esse outro trabalho aí, que virá. E que eu acho que se bobear ainda esse ano, já aparece na terra mesmo. Ai, que bom. É. Ouvi boatos. Aham? Ouvi esse boato também. Acho boato. É, boato, boato. Mas não vamos falar muito não. Daqui a pouco o povo vai ficar sabendo. Nada. Sem esplante. Falaram que o Leandro quase tá botando a live, ó. Deve ser o Leandro mesmo. O canalha. O Leandro, o Tobias e o Bernardo. O trio, o Parada Dura. Tem que dar uma olhadinha no que o povo tá falando. Tá, tô olhando aqui também. Ô, Dai, é teu aniversário, né, Dai? Amanhã. Pois é. Ah, maravilha. O pessoal tá falando aqui. Parabéns. Então já vou aproveitar aqui. Mas amanhã a gente se fala de novo. A gente manda uma mensagem de beijo. Fechado. Mas que maravilha. Tá fazendo quanto? 20? 22. É. Cada dedo, né? É, de profissão, né? É, tipo isso. Obrigada, Rafa. Ó, o Zé Vitor tá aqui também. Beijo, Zé. Zé Vitor. Zé Vitor. O Hugo é maravilhoso. Cara, é maravilhoso. Cara, do Hugo. Eu acho o Hugo muito bom. Muito fofo. É muito fofo. E desde o primeiro, da primeira cena, você vê a Misha também, você vê tudo ali nos dois. É. Tipo, vai rolar. A gente já sabe que vai rolar. Quer dizer, não sabe se vai rolar. Será que vai? Ele quer, né? Vamos ver. Fica a dúvida. Sem esporte, não é verdade. Sem esporte, né? Tem que segurar um pouco, acho que é melhor falar menos também. É verdade, é verdade, é verdade. Deixa eu ver o que o povo tá falando aqui. O povo tá me dedurando aqui na minha idade. Tô chutando a minha idade. É mesmo? Tô chutando a idade, é? Tira, posso falar pro Laninho. Eu tenho 35, é isso aí. Vamos que vamos. Vou fazer, né? Não tenho ainda. Isso aí, é verdade. Abraço da Itália, ó. J.B. Estamos na Itália. Que incrível. Amanhã estreia na África. Estreia não, né? A gente volta na África. E eu acho que sexta-feira ou quinta-feira a gente volta, amanhã, hoje é terça, volta também em Portugal. Então a gente voltou hoje aqui no Brasil e essa semana ainda tá voltando nos outros países. Então pra todo mundo. Que maravilha. Então galera de Portugal, se tiver aí, pessoal da África, quem tiver aonde, África? Angola? É, não dá pra dar. Eu acho que tem vários... A Record TV é África. Então acho que eles distribuem pra... Ah, então deve passar vários vídeos lá, né? É. Que maravilha. Então pessoal, fiquem ligados aí que já já estamos voltando. Voltamos aqui no Brasil já. Já já estamos aí de novo. O pessoal da Argentina perguntou como é que... Como que eu faço pra ver como é que... Uma carinha de 22. Porque a gente tá no ar em Jesus lá, né? Que tá também aqui no Brasil, né? Tá passando agora também. Então o pessoal tá assistindo muito Jesus e como tá acompanhando a gente aqui, perguntaram se a gente não vai pra lá também. Vamos ver, né? Tomara. Ih, Rafa travou de novo? Uhum. Dudu, Oliveira, um beijo. Ah, peraí. Voltou, Rafa. Voltou. Peraí. Deu uma delícia. Muita. Travou? Não, agora voltou, eu acho, Rafa. Voltou. Deu uma travadinha, mas voltou. É, tá de boa hoje. Hoje tá até melhor do que aquela outra vez. Que aquela outra vez foi terrível. Tá maravilhoso hoje, tá perfeito. Tá ótimo. Fernando Pires tá aqui também, um beijo. Fernando Pires me deu uma bota incrível, muito poderosa, em homenagem à poderosa. Vou fazer umas fotos, vou postar em breve, aproveitar que a novela voltou aí ao ar. Eu só não peço bota porque eu não uso. Tem que ter uma bota escrito Miguel. Não, o Miguel não usa chapéu, né? O Miguel só usa preto. Alguém perguntou também. Qual que é o mistério da roupa preta do Miguel? Não tem mistério, não é gosto. É gosto. É gosto. Mas tu vai ver que tem horas, assim, muito raras, que ele bota um azul, que ele usa um quadriculado, um pijama quadriculado. Ele ousa. É, ele ousa. Tem dia que ele tá mais ousado, assim, ele bota um azul, assim. Ele fala, uau, tá saindo preto. Mas, em geral, é o preto mesmo. É síndrome da Mônica, do vestido vermelho. É o Miguel com a roupa preta. E o dia que eu usei a blusa do Miguel numa cena, todo mundo falou, ficou ótimo com a blusa do Miguel preta. Sabe aquela cena que a gente tem uma discussão? Sim. Quer dizer, não, porque são todas, né? Quer dizer, qual? Qual delas, deixa eu ver. Qual delas? Porque o casal que o mais faz é discutir. Gente. É poderoso, eu nunca vi igual, cara. É uma DR sem igual, não é um amor sem igual. É uma DR sem igual. Mas eu me divertia muito. É, tinha que fazer um fanfic, DR sem igual. Só as DR deles. Amanhã já vai ter um monte, porque a galera tá super ligada aqui, já amanhã vão começar. Tem vários fanficos. Não pode dar as ideias que o pessoal leva a sério. Pode, leva a sério. É, o pessoal tá perguntando, alguém perguntou, a Letícia perguntou se eu moro no Rio, moro no Rio. O Rafa também mora no Rio. Rafa é carioca, né? Eu não vi. Eu sou paranaense, Rafa é carioca. Vamos lá. Ah, a Argentina tá falando que vai ver pelo Facebook o amor sem igual. Ei, deixa eu ver quem falou pra mandar um beijo. A Bernal... Eu sou carioca. Bernal? Carioca da gente. Lantô, né? Acho que é. Enfim, galera, contem aí. Contem aí mais, Rafitia. Tem mais alguma coisa que você tá vendo aqui? Da galera mandando mensagem, perguntando. Ah, o Diário Migueirosa. Eu criei tanta teoria pra essa roupa preta que agora a Fridman tem que escrever. A moça é igual a dois. Muito bom. Deu uma travadinha, mas agora voltou o áudio. Deu, deu uma travadinha, mas acho que... Quando trava eu fico parado que eu acho que vai voltar. Aí eu fico travado aqui até voltar. Voltou. Eu fico sem me emergir aqui, esperando ver se volta. Às vezes funciona. É que ele é. Nossa, ó. Será que o Miguel está de luto com alguma situação que será revelada mais pra frente? As pessoas estão criando a Miss Doce. Teoria. Conspiração. As pessoas estão criando a Miss Doce. Total. Eu acho que ele vai ficar... Pergunta a seguinte. Vai ficar o quê? Até a Poderosa voltar. Vai ficar o quê? Vai ficar o quê? Será que ele vai usar uma coisa diferente? Depois disso? Depois disso? Até a Poderosa... Voltou. Não, o Miguel deve... Uma das teorias pode ser essa, né? Ah, sim. Miguel fica... Estátua, aí ela volta. Ah, é isso, né, gente? O que mais? O que mais? Viemos aqui pra falar com vocês. Só que dessa vez eu não separei perguntas, né? Então foi uma coisa meio que... Também tá na correria de tudo. Foi uma coisa... Vamos falar... Mas é legal também, né? Assim, que daí a gente vai conversando e vai vendo que a galera... Ó, quando saem os novos capítulos? Estão perguntando aqui. Eu não sei que dia que entram os novos capítulos, não. Mas eu acho que a gente deve ter aí, sei lá... Um mês aí de compacto, não? Eu acho que sim. Umas quatro semaninhas. Também não tenho certeza, mas... Acho que deve ser por aí. Porque a gente tinha 93 capítulos, né? Se compactar em... É, tá por aí. Ó. Por aí. Aí, não sei. Oi? Ó, fazer... Fazer panelaço na frente da reta. Comprar filme, dá. Amor sem igual dois. Do amor sem igual. Eu topo, hein? Tô aqui também. Não, pra ter um filme. Vamos fazer um filme. Acho maravilhoso. Uma série. Já pensou começar a gravar tudo de novo? Cara, ia ser incrível, né? Incrível assim, né? E é diferente, né? Claro, se tivesse um filme e tudo. Ia ser de uma outra forma, mas... Ia ser muito legal já ter os personagens, né? Vou bater panela. Vai ser. Galera, e aí, Rafitia? É isto? Ih, Rafitia, travou de novo. Ih. Foi. Eu ia fazer diferente. Voltou. Tá travou. Voltou? Acho que voltou. Voltou? Foi. Eu tô. Tô me vendo aqui mexendo. Tô perfeito. Tô te ouvindo. Bom, a galera tá mandando beijos, tá? Enfim, falando que querem que a gente fique junto. Perguntando se é que eu vou perdoar o Ramiro. Eu, né? Poderosa. Mas, então, a maioria tá mandando coraçãozinho, mandando beijos, falando de amor sem igual dois. Acho que a gente já conversou um pouquinho com todo mundo, né? A gente pode, de repente, fazer um próximo. Já que esse deu super certo, travou só um pouquinho, a gente pode combinar uma próxima. Tá aí, Raf? Tô aqui. Agora sim. De repente, a gente combina uma próxima quando for voltar aos capítulos e aí a gente faz aquele esquema que a gente fez outra vez, separa perguntas, porque daí a gente, enfim, já deixa tudo organizadinho pra ir respondendo as perguntas também, pra ficar mais tempo com a galera. Beleza. Acho bom. Acho bom. Então, galera, vou deixar um beijo pra vocês. Que bom que a gente voltou. Agora a gente tem nosso horário de novela de volta. Podemos acompanhar a amor sem igual até o final do ano. E vamos se vendo todo dia na Record, né? Segunda, sexta. Vamos nos vendo lá. Vamos comentando no Twitter. Vamos comentando nas redes sociais. E vamos fazer a amor sem igual ser uma explosão de audiência. Porque aí, quem sabe, a gente consegue fazer o dois. Quem sabe, não consegue fazer o fio, né? Só depende de vocês. Quanto mais audiência a gente tem, né? Quanto mais audiência, mais probabilidade a gente tem de, sei lá, né? Fazer outras coisas pra amor sem igual, quem sabe. Né? É isso. Gente, muito obrigada. Estamos de volta. Agora de segunda a sexta, às 8h45 da noite, assim como o Rafa falou. Em breve a gente combina pra fazer mais uma. Rafa, vá curtir suas férias merecidas. Aproveite muito aí. Tome sol por mim, porque eu estou precisando, como você pode ver. Em breve é a minha vez. Qualquer coisa, me chama aqui e a gente se vê já já. Aproveite. Beijo em todo mundo. Beijo pra Karen, beijo no panda. Fique com Deus aí. Manda um beijo pra Karen também. E beijo aí pro Pedrão aí e até a próxima. E parabéns. Feliz aniversário. Obrigada. Beijo. Tchau, gente. Obrigada. Beijo. Tchau, galera.